Então agora a gente vai falar um pouco sobre XML, o universo XML e metadados. Então eu, quando falei da história da web, eu falei sobre o HTML e comecei a falar um pouquinho do XML e agora a gente vai tentar puxar mais o que é o XML. Alguém aqui saberia me dizer o que é o XML? Vamos ver se alguém sabe me dizer. Quem sabe me dizer o que é o XML? Tu de vermelho, como é teu nome mesmo? Teu nome. Hã? Haui. Haui. Você é novo ou não? Você estava na aula? Na primeira aula ou não? Sim, eu estava. Ah, estava? O que é o XML para você? O XML é um linguagem de marcação para estruturar? Estruturar um conteúdo. Um conteúdo, certo. Para aderir informação, um conteúdo. Tá, eu estou repetindo o que você está falando porque está gravando para o pessoal da gravação ouvir. Tá, aí é um bom começo. Vamos ver... Como é teu nome mesmo? Augusto. Augusto. O que você acha que é a diferença do XML para o HTML? O XML? O XML é uma maneira de estruturar o conteúdo, mas para uma representação específica, por exemplo, para representar o conteúdo. O XML tinha mais para uma divisão desse conteúdo, de maneira que facilitaria a instalação de informação. É, você está indo na direção mais ou menos do que eu acho que você está querendo dizer é o seguinte. Se uma máquina fosse ler o que eu fiz, né, então, tudo bem, eu coloquei lá o negócio na web, mas eu não quero que uma pessoa leia, eu quero que uma máquina leia. Aí você já começa a ter um problema se você usar o HTML. Porque o HTML, se vocês se lembram do que eu falei na aula passada, ele tem um set de tags fixos que o objetivo é falar da marcação e da estruturação do documento. E só, eles não estão muito preocupados com dizer o que é cada parte do conteúdo, nem nada, certo? O XML, ele surgiu com uma proposta diferente, mais ampla, né? Ele surgiu com a proposta de ser uma metalinguagem. Meta já é um negócio que sempre deixa a gente meio preocupado, né, quando o cara fala metalinguagem. Como é teu nome mesmo? Aron. Aron, o que é uma metalinguagem? Metalinguagem, teoricamente, é uma linguagem criada para distribuir a linguagem. Isso, é isso aí. Fechou. É uma linguagem que descreve como é uma outra linguagem. E o XML é isso? Como assim? Bom, vamos analisar como o XML nasceu. Vocês devem lembrar, na aula passada, que eu falei do XML, lembra? Porta-avião, que veio no plástico de bolha, chegou, a gente desempacotou para fazer manual, tinha o XML. Beleza. Mas o XML já era uma metalinguagem, certo? Por quê? Porque o cara que criou o XML, ele não queria criar tags específicos. Porque cada, digamos assim, pessoa que fosse fazer uma documentação, ia querer criar tags seus, próprios. Então, o cara que faz o manual de porta-avião é diferente do cara que faz o guia médico de não sei o quê. Aí era difícil você criar um negócio de tags que servisse para todo mundo. Então, o XML era um negócio que você usava para você dizer quais são os tags que você quer usar e como. E o Timberlin usou ele para fazer o HTML. O HTML é uma linguagem. Então, ela já tem os tags pré-definidos. O que é o XML? Bom, tanto o SGML quanto as ferramentas. Então, o SGML era uma coisa pesada, porque foi usada, foi desenvolvida durante muitos anos. O comitê foi crescendo até para estruturas de documentação mais pesadas, etc. E o ferramental para usar o SGML, etc., é um ferramental caro. Então, surge uma iniciativa de se criar uma versão mais leve, mais apropriada para a web, que eles passaram a chamar de XML. Então, o XML é uma metalinguagem em que sentido? No sentido de que você pode usar ele para definir outras linguagens. HTML, SVG. Tem até uma versão do HTML chamada XHTML, que foi definida em XML e outras coisas mais. Às vezes, o XML confunde, porque se você quiser, você consegue pegar conteúdo e escrever direto em XML com tags, sem predefinir uma linguagem. É quando você não usa um esquema, vamos dizer assim. Aí você não percebe essa capacidade de metalinguagem em XML. É verdade. É porque, às vezes, ela faz o papel de linguagem e não de metalinguagem. Vamos entender, por exemplo, como é que o XML é uma metalinguagem, vendo uma linguagem que foi definida em XML. Por exemplo, o SVG é uma linguagem definida em XML. Alguém sabe o que é o SVG? Ninguém sabe o que é o SVG? Não. Hã? Tá gráfico. Como é teu nome mesmo? Daniel. Daniel. Gráfico? Mas que tipo de gráfico? Gráfico. Gráfico vetorial. O que é um gráfico vetorial? Que escala o que é um gráfico vetorial. Ele escala. Mas ele consegue escalar por quê? Você define em termos de forma. Você define em termos de objetos, de forma e não em uma matriz de pixels como é o mapa de bits. É isso que é o SVG. Então ele foi criado em 2000... Não sei se em 2011. Essa é a referência de 2011. Mas ele foi... Não, foi antes de 2011, com certeza. O SVG é um formato de XML que foi criado para você apresentar imagens. Vetoriais. E hoje em dia ela já conta com suporte nativo de navegadores. Então os navegadores hoje... Já apresentam gráficos em SVG. Se tiver oportunidade, depois eu vou mostrar para vocês que é SVG... Você pode hoje construir uma coisa em SVG que vira a sua tela no navegador, por exemplo. Como é que ele funciona? Então, através do XML foram criados tags. Por exemplo, rect define um retângulo. Circle define um círculo. Então você usou o XML para definir essa linguagem que foi se chamada SVG. E você define atributos. Então, estilo é um atributo. XY... Esses estilos fazem parte do tag ou do elemento retângulo. Como a gente vai ver. A gente vai ver daqui a pouco como é que isso é feito. Então, esse é um documento em SVG. E olhando esse documento em SVG, a gente vai começar a ver algumas similaridades entre o XML e o primo-irmão dele, HTML. Certo? Que similaridades vocês observam aí? Hã? O quê? Tag. Então, vocês estão vendo que a mesma lógica de tags que o XML tinha, ou HTML tinha, abre tag, fecha tag, aquela coisa, a gente tem no XML. Certo? Uma coisa que ele acrescentou que não tinha antes, é esse tipo de tag que eu até comentei, que se chama tag vazio, que não tem nada dentro, que você bota uma barra aqui. Depois você tem o que a gente chama de atributos. Então, você tem os atributos aqui com valores. Está vendo? Então, por exemplo, esse arquivo SVG está descrevendo essa árvore. Parece uma árvore? Eu me esforcei, hein, gente? Você tem que falar, parece, parece igualzinho. Nossa! E o Olímpico tem que gravar uma foto, tem que falar assim. Parece uma foto de uma árvore? Peguei meio pesado, né? Bom, então, para fazer essa árvore, eu fiz um retângulo de uma certa cor, está vendo? É esse recta aqui, aí tem a cor, largura, altura, e um círculo, uma certa cor, taralá. Então, esse é um arquivo SVG, se você botar no navegador, ele vai desenhar essa árvore, por exemplo. Então, o XML serve para você criar linguagens desse tipo. Tem o carçauro, gostaram, né? Bom, aí você pode usar umas coisas mais sofisticadas. SVG, path, para definir caminhos, textos, enfim. Esse é um carçauro. Aí tem uma coisa interessante, que eu até explorei num videogame que eu fiz, chamado Lindaura. É uma galinha, né? Lindaura. Que você pode... Breaking the Box, aí é o seguinte. Você pode pegar o SVG e você pode mesclar com o HTML, se você quiser. Então, hoje você pode criar uma página HTML e colocar o SVG dentro, tá? Mas... Você pode também, se você quiser, isso que é bacana, e eu explorei isso no meu game, Lindaura. Fazer o navegador abrir um SVG só. E os pedaços do SVG você pode colocar JavaScript. Certo. Então, você imagina que você tem agora esse gráfico, você quer fazer uma parte do desenho se mexer, por exemplo. Você pode usar JavaScript para fazer essa parte do desenho se mexer. E aí você, por exemplo, pode explorar isso para games ou para outras ferramentas interessantes. Para o app. Tá? Então, aqui tem um exemplo do que eu fiz, por exemplo. Onde você tem um SVG lá específico. Né? Aqui é o SVG com o CSS, que é uma outra coisa interessante. Você pode fazer, né? Você pode fazer algum estilo de cores, etc. Separado do SVG, usando CSS. Isso é uma coisa bacana. Certo. Então, você começa a ver as coisas da web se integrando entre si. Né? Aqui são primitivas de animação, tá? Do CSS. Ou do SVG. Tá? Eu não vou entrar nisso. Eu tenho um tutorial na internet. Que eu ensino a desenvolver aplicações JavaScript para mobile. Web para mobile. Web como plataforma, meu nome. E aí eu mostro como é que você cria essas coisas em SVG, animação, parará. Tá? Bom. Então, a gente viu uma faceta do XML, que é. O XML é uma linguagem para a criação de outras linguagens. Tá certo? É uma metalinguagem. Mas o XML, ele tem uma outra faceta importante. O XML é um padrão para você representar metadados. Certo? Essa é uma segunda faceta do XML. E como é que essa faceta funciona? Tá. Aí, lá vem o meta de novo. Inspirado nessa ideia, o que é que são metadados? Vamos ver. Tu, que tá de camisa roxa. Como é teu nome? É você. Luiz. Luiz. O que é que são metadados? Ah, já tá escrito ali, né? Essa foi por ela. Você escapou, hein, Luiz? Então, do mesmo jeito que metalinguagem é uma linguagem para definir outras linguagens, metadados são dados que descrevem outros dados. Certo? E se esses metadados seguirem algum esquema, eles podem virar um certo padrão de documentação de alguma coisa. Tá? E podem tornar a busca e avaliação de conteúdo mais efetivos. Se você tiver metadados, você consegue melhorar a busca e avaliação. Então, vamos falar um pouquinho de modelos para descrição. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo, porque agora eu tô indo para uma faceta do HTML. Eu tô mudando um pouco a perspectiva do HTML, ou do XML, perdão. Então, indo para o que a gente começa a chamar de web dos dados. Certo? Então, a web dos dados é você... Porque antes a gente tava falando a web como plataforma, né? Então, você pensou a web como um lugar onde roda a sua aplicação, você desenvolve as coisas, tarará. E o que é a web dos dados? É você pensar a web como um grande banco de dados. Eu tenho lá esse monte de dados. Esses dados, por exemplo, estariam em formato XML, alguma coisa assim. E eu conseguiria puxar esses dados fazendo queries, por exemplo. Eu não precisaria ter aquele trabalho medonho de fazer extração de dados, tratamento, blá, blá, blá. Não. Eu faço uma query e aí eu consigo puxar os dados XML, por exemplo. E pra isso, eu teria a web dos dados. Então, pra gente entender bem como funciona a web dos dados, eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte, né? Eu tô querendo descrever animais pré-históricos, como, por exemplo, esse plesiosauro. Certo? E eu quero usar o XML pra fazer esse tipo de descrição. Tá? Mas antes de chegar no XML, eu quero que vocês imaginem comigo que isso é um banco de dados. A gente tá fazendo um banco de dados, de alguma maneira, e vai usar esse banco de dados pra descrever esses animais pré-históricos. Tá? Então, pra representar isso independente de qualquer modelo por enquanto, eu fiz umas fichinhas. Então, imagine que eu tenho um plesiosauro. Eu acho que todo mundo sabe o que é um plesiosauro, né? Porque saber sobre animais pré-históricos, dinossauros, etc. É um pré-requisito da disciplina. Vocês estão sabendo, né? Tem que ir lá na Wikipedia, ler um pouquinho, tá? Então, o plesiosauro era um... Não era um dinossauro, mas era um animal pré-histórico marinho. Inclusive, algumas pessoas acreditam que o monstro do Lago Ness é um plesiosauro. Bom, aquele bicho ainda tá ali até hoje. Hein? Monstro do Lago Ness. Bom. Então, aqui eu tenho que isso aqui é a espécie dele. Isso aqui é a origem. Onde ele foi encontrado, que ano foi reconhecido e o tamanho do plesiosauro. E imagine que eu seguisse a mesma linha para outros. Então, eu tenho lá o plesiosauro, dois plesiosauros, eu tenho um tricerátops e eu tenho um tiranossauro. Eu tenho certeza que todos vocês estão à vontade para entender o que é cada um desses bichos aí. Bom. A primeira abordagem que vocês podem imaginar é... Vamos colocar tudo isso no banco de dados relacional. Tabelinhas. A gente vai ter colunas para cada coisa que eu quero. E eu coloco isso aqui no banco de dados relacional. É uma forma natural e bacana de se ver isso aí. Então, na hora que eu estou olhando agora a web, sob o ponto de vista de um lugar que eu quero armazenar dados. Uma tabela, ela é excelente para você gerenciar dados, certo? Quando você tem um esquema pré-definido, certo? Mas e se você quiser compartilhar dados, como é que fica? Porque o compartilhamento, ele tem um problema que é o seguinte. Vocês todos estudaram bancos de dados, né? E uma das recomendações de bancos de dados é normalização. O que é normalização? Quem é que vai me dizer? Vixi... Hã? Porto dados com a mesma estrutura? Não. Dados com a mesma estrutura? Isso é um esquema. O que é normalizar os dados? Tem as formas normais, não tem? Vocês lembram das formas normais? Primeira forma normal, segunda forma normal. Será que o áudio estava pegando lá, a essa distância? Esse Bluetooth, será que é tão bom? Eu devia me comportar mais, né? Pode ser que o áudio... Vamos lá. Normalização. Primeira forma normal, segunda forma normal. O que vocês acham que é? É uma forma de evitar redundância. Sim. Deixa eu ver se está piscando aqui ainda. Se estiver piscando, está gravando. Está piscando aí. É uma forma de evitar redundância. Mas como? É, por exemplo. Vamos imaginar aqui, essa tabela aqui. Está certo? Tem lugar de origem. Lime Regis, por exemplo. Então, ao invés de ficar repetindo, eu faço uma tabela de lugares e faço uma chave estrangeira para essa tabela de lugares. Então, é uma forma de evitar redundância. Isso é excelente do ponto de vista de banco de dados, mas é horrível quando você quer compartilhar. Por quê? Porque, suponha que você quer compartilhar um dinossauro. Certo? Que seria uma tupla de uma tabela. Só que ele guarda várias dependências com outras coisas. Certo? Então, esse modelo, ele não foi feito para você ficar compartilhando dados. Ele foi feito para você guardar os dados, etc. Já um documento, se você imaginar um documento de XML, ele tem um shape, uma forma de autocontido. Você consegue colocar hierarquicamente? Hierarquicamente? Então, eu consigo imaginar que aquela ficha do Plesiosauro, ela podia estar em um documento de XML. E nesse documento de XML, eu teria lá, sei lá, aqui é o código do Plesiosauro, aí eu tenho, esse Plesiosauro é um Plesiosauro de Dernoniclus, por exemplo. Qual é a origem dele? Lugar, Lime Regis, Country, England. Então, o que acontece com esse documento? Ele é uma estrutura hierárquica que tem as informações que eu preciso sobre o Plesiosauro autocontidas. Esse formato é excelente para intercâmbio de dados. Se alguém quiser receber a descrição de um Plesiosauro, basta receber esse documento XML. Isso não é à toa, é porque os documentos digitais, eles são inspirados nos documentos reais. Os documentos reais são autocontidos, né? Você tem um documento, que você entrega para alguém, né? Eles são feitos para serem autocontidos. Então, eu posso imaginar que o meu banco de dados inteiro, note, eu estou me deslocando agora para a ideia de a web como um banco de dados, né? Então, eu poderia me deslocar para o seguinte, cada dinossauro ou cada animal pré-histórico vai ter um documento associado a ele e eu poderia fazer um banco desses documentos XML se eu quisesse, tá? Quais são os problemas que vocês conseguem ver se eu fizesse desse jeito? como é que é? Redundante. Então, eu perdi a normalização, né? Certo. O que mais? Verdade. Então, vamos falar da normalização, por exemplo. É aquela história, né? Você está vendo que esses dois aqui são a mesma espécie e está redundante, né? Eu não estou normalizando isso. Esses dois aqui são o mesmo lugar e também está redundante. Tá. Tem como resolver esse XML? Tem. Tem como resolver. Tá. Eu posso colocar, por exemplo, Lime Regis num documento. Certo. E posso fazer o outro documento fazer um ponteiro para ele. É como se fosse uma chave estrangeira. Tá. O problema é que não é assim. O XML foi feito para você fazer hierarquias. Não para você ficar fazendo esse tipo de coisa. Usando como se fosse um banco. Então, por mais que o XML suporte isso, não é bem uma coisa natural do XML você estruturar os dados dessa maneira. Então, isso leva à seguinte questão. Tudo bem. Muita gente está animada de pegar os dados, transformar em XML, fazer banco de dados XML, etc. Mas a pergunta é quão hierárquicos os seus dados são. Porque no fundo o XML é um modelo hierárquico, mas você não necessariamente tem os seus dados organizados hierarquicamente. Aí você pode voltar para a tabela. Tá bom. Então, já que você tem esse problema, vamos voltar para a velha e boa tabela. porque na velha e boa tabela eu normalizava os dados. Só que vamos supor que alguém olha essa tabela e diz assim Puxa vida, mas esse Triceratops é um renomeamento desse aqui. Certo? Então, isso já é um problema. Hell Creek é perto de Lance Creek. Você está vendo que eu estou pegando fragmentos de informação que estão dentro das minhas tabelas e estou querendo interligar elas de alguma maneira com alguma semântica. Esse, o lugar, o país de origem de uma certa maneira ele inclui o lugar de origem. Ele é mais amplo do ponto de vista geográfico. Então, agora eu estou querendo fazer algum tipo de descrição semântica do esquema. Qual é o problema que eu tenho em fazer essas coisas no modelo relacional? Rai. É Rai, não é isso? Vamos lá, Rai. Modelo relacional. Quais são os problemas que eu tenho de fazer essas relações no modelo relacional? no caso, você teria que criar mais na velha para tratar de as informações que há uma forma de que não se não se é legal. Você tem toda a razão. E esse é um bom argumento. Hoje, vocês estão bem afiados se vocês estão respondendo tudo. Esse é um bom argumento. Está certo? Quer dizer, a grande questão é o seguinte. O modelo relacional ele é um modelo ultra comportado, você tem integridade referencial, blá, blá, blá. Então, ele não foi feito para você sair livremente ligando as coisas. Liga isso, aquilo, blá, blá. Cada coisa que você quer fazer é uma tabela nova, um esquema novo, blá, 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 blá. Então, esse tipo de coisa, cada coisa dessa, ia gerar uma nova tabela, um novo esquema. E isso iria criar um problema também, demanda sempre para quem fez o design do banco, porque é esse cara que vai mudar. Ele não pode deixar o usuário mudar a tabela. Então, ele perde essa flexibilidade aí. Então, aí você tem o trade-off, eu não sei se vocês conhecem essa palavra em inglês, mas é a barganha ou os prós e contras. de você usar esquemas estáticos. Quando você usa esquemas estáticos, você tem esse problema dessas ligações, dessas coisas que você quer fazer. Depois eu vou mostrar para vocês, porque eu estou fazendo uma reflexão aqui com vocês, de, ah, os meus dados estavam no banco de dados relacionados, ou seja, a Unify, eu transformei em HTML, e o que vai acontecer? e o XML resolveu algumas coisas, mas criou outros problemas, está certo? O XML, ele é um padrão, ele gerou um padrão tão poderoso, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o padrão. Então, eles padronizaram os tipos de dados, eles padronizaram um monte de coisa. Ele ficou poderoso de tal maneira, que incentivou a comunidade a começar a criar esquemas XML para padronizar as várias formas de representar metadados de alguma coisa. Por exemplo, essa aqui é uma síntese, um estudo que um aluno meu, o Eduardo, fez sobre padrões de metadados ligados a repositórios de seres vivos, espécies, etc. Então, ele viu que existem esses padrões XML, que atendem esses vários caras aqui, e qual é o problema de você ter esses vários padrões XML? Certo? E é um problema moderno do XML, que quando eu for falar de web semântica, eu vou retomar esse problema e vou discutir ele melhor. Mas, em linhas gerais, o XML, quando você faz os esquemas dele, etc., é difícil de você interligar um esquema com o outro. Por exemplo, tem um trabalho vasto aqui de tentar ligar esse cara com esse. Certo? Aí tem todo o esforço de mapear os esquemas, de fazer conversores de dados de um esquema para o outro, blá, blá, blá. Porque o XML, ele não foi muito feito para você, por exemplo, interligar especificações ou fazer as especificações atuarem de forma complementar. Você não consegue fazer isso com o XML. Certo? E isso tem a... O XML, por um lado, surgiu com a proposta de integração, ele integra bem as coisas, mas, por outro, ele integra bem se você estiver falando daquele esquema. Se você tiver um outro esquema, você fazer a interligação entre as coisas é complicado, tá? Novamente, eu vou... Eu estou adiantando algumas limitações do XML, mas lá na frente, eu vou depois... eu vou mostrar, quer dizer, soluções para essas coisas usando outras tecnologias como grafos e outras coisas, tá certo? Mas, mesmo assim, o XML é bem importante, como uma linguagem padrão para você representar as coisas, etc. E agora, vamos dar um passo a mais pensando no seguinte, né? Como o XML se comporta como padrão ou esquema para os metadados que você quer representar. E isso é muito importante, porque as comunidades que têm criado padrões em XML têm usado essa abordagem. Então, eu quero dar um overview das várias comunidades que foram se criando e essas comunidades foram definindo padrões para coisas em XML. Por exemplo, Dublin Core foi uma iniciativa de representar informações importantes sobre o armazenamento de recursos digitais. Então, eles criaram um esquema em XML para você poder representar coisas em Dublin Core. A mesma coisa é o MERS. O MPEG-7 e o MPEG-21 são padrões para metadados na área de multimídia, para descrição de vídeo e outros recursos multimídia. Você tem padrão de metadado para educação, como estou mostrando aí, para geografia, a geoprocessamento de sensores, você tem para área de saúde. Todos esses caras que vocês estão vendo aí são padrões em XML para atender cada uma dessas coisas. Na área de biologia tem aqueles que eu mostrei, SDD, Darwin Core, etc. Então, vocês estão vendo que o XML se tornou importante para você fazer esse compartilhamento de metadados de domínios complementares ou do mesmo domínio, enfim. Vamos ver como é que isso funciona na web, se eu quiser ver na prática como é que é. Então, aí entra o que a gente chama de esquema XML. Então, esses padrões de metadados, na sua maioria, eles adotaram, como vocês estão vendo aí, o XML como linguagem. Exceto do Blinkor, que além do XML, também utiliza o RDF, que eu vou falar mais para frente. Então, estou repassando todos aqueles padrões que eu fui falando para vocês e mostrando que cada um deles usa XML para se representar. Vamos imaginar um caso prático onde eu quero descrever seres vivos. E vamos ver como é que é essa coisa do XML para metadados funcionaria. Vamos voltar àquela fichinha do lagarto, que eu quero representar. E você imagina que eu tenho uma plataforma como essa, que é um grupo, por exemplo, que colaborar comigo para a descrição de seres vivos. Então, você pode usar uma plataforma dessa para fazer uma descrição desse lagarto usando o XML. Ele vai ter lá um padrão hierárquico onde você vai colocando dados desse lagarto no padrão XML lá que você quiser. Só que por mais que esses padrões tenham evoluído, por mais que o XML tenha contribuído de uma forma muito importante para que você pudesse trocar dados com outros, etc, etc. Ele tem alguns limites importantes, tá certo? Por exemplo, eu queria que vocês fizessem uma atividade agora. Cinco minutos, certo? Eu quero que vocês peguem essa frase, o senhor Horácio é autor da página tal, certo? E colocasse tags nela para representar. Cada coisa que vocês quiserem representar, vocês fizessem uma estrutura. Vocês vão, escrevem os tags que vocês acham que tem, tem que ter, com atributos, etc. Tentem fazer isso. Essa é uma possível representação. Alguém fez desse jeito aí? Vê se é isso. Não, esqueçam o nome do tag. O nome do tag pode ser qualquer um. Essa é uma possível representação. Alguém fez assim? Levanta a mão, senhor. Um. Mais. No tempo? Como assim no tempo? Não, mas você já está acrescentando coisa. Não é para acrescentar coisa. para representar o tag escrito ali. Essa é uma outra possível representação em XML. Certo? Alguém fez assim? Essa é outra possível representação em XML. Alguém fez assim? Um. Qual é a melhor forma de realizar a representação? Quem é que pode me dizer? Hã? Alguém consegue me dizer qual é a melhor forma? olha, eu posso dizer para vocês o seguinte. Tem algumas regras que a gente pode aplicar baseado no que o XML permite e o XML não permite. Tá, por exemplo. se você tem alguma coisa que tenha mais de uma instância você não pode representar como atributo porque cada tipo de atributo só pode aparecer uma vez, por exemplo, certo? ou se você tiver algum conteúdo que tenha sub-conteúdos isso não pode ser atributo. Mas fora as regras mais gerais não tem uma forma única de você representar. Você tem várias eu mostrei algumas eu mostrei sei lá quatro ou cinco mas mesmo essas não se encaixaram com o que a maioria da sala fez que cada um fez de um jeito diferente. E esse é um problema do XML, tá certo? O XML ele não tem ele tem o que a gente chama de uma certa ambiguidade, certo? Você tem várias possíveis representações para representar a mesma coisa, certo? E de uma certa maneira a aplicação que você desenvolve tem que conhecer um esquema específico do XML para poder interpretar o que você fez e processar aquele dado corretamente. Eu não sei porque eu estou falando do Dublin Core agora mas o Dublin Core é um padrão eu falei para vocês que está em XML Ah, os objetos de aprendizagem também eu acho que eu estou numa parte aqui que eu estou mostrando a representação do XML a fundo, por exemplo. Objeto de aprendizagem é um recurso educacional que você pode representar na forma de XML mas aqui tem muitos detalhes sobre como ele evoluiu etc eu não vou entrar em muitos detalhes tá certo? Mas uma coisa interessante que também é um limite do XML e que vale a pena dar uma olhada tá? E eu estou preparando vocês para depois falar sobre a web semântica e falar sobre padrões da web semântica e resolver alguns desses problemas que é uma espécie de próximo passo né? Mas o interessante também é que por exemplo quando você quer fazer coisas que se categorizam né? Por exemplo aqui nesse padrão para coisas de aprendizagem ele tem um tag que é o tipo de recurso que você tem do ponto de vista da aprendizagem aí você tem exercício simulação questionário diagrama etc tem vários tipos possíveis tá certo? E é uma lista de labels no fundo e isso é um problema principalmente se você tiver várias pessoas da comunidade usando esse padrão porque o que vai acontecer é que o cara vai olhar e vai ver que tem um que ele quer apresentar que não está nessa lista certo? então o que ele vai fazer ele vai criar um label mais um label o problema é que aí você entra numa questão que em banco se dá é muito problemática que você pode ter pessoas criando labels diferentes para a mesma coisa porque elas escreveram diferente porque elas usaram inglês e português maiúscula minúscula espaço não espaço enfim você pode ter labels diferentes atendendo ao mesmo propósito e nesse caso esse padrão foi realmente o que aconteceu quer dizer você distribuir e as pessoas começam a criar labels novos tá certo? e isso teve um impacto enorme de um ponto em diante eles resolveram isso usando um recurso que depois eu vou comentar mais pra frente que é da web semântica que é dizer assim olha ao invés de a gente usar uma string pra representar o tipo deixa eu ver se eu acho onde ele fala isso bom eu não estou achando aqui mas uma mudança que eles fizeram é quando eu quero falar de um tipo de recurso ao invés de usar uma string por exemplo escrever lá questionário as especificações as versões mais modernas da especificação você tem que usar uma URI que representa o questionário e aí o uso da URI pode ser importante pra tirar alguns aspectos de ambiguidade então de uma certa maneira você já está adiantando algumas características do que depois eu vou chamar da web semântica aí aqui alguns outros padrões esse é o sensor ML pra dados de sensores só pra vocês terem uma ideia do jeitão né oi e aí lá na tabela anterior ao invés de um título você coloca o URI isso impede o usuário de ir na segunda tabela e criar a sua própria URI é você tem razão na verdade a ideia de você criar uma URI bom tem duas funções a primeira é o primeiro passo na verdade ele não resolve tudo depois a gente vai ver como a gente resolve isso de uma forma mais ampla quando a gente falar da web semântica né mas a ideia da URI é que você pode de alguma maneira criar um ponto vamos dizer assim um identificador único que pessoas possam criar uma chave estrangeira pra ele é a ideia do que depois a gente vai expandir pro linked data eu falei um pouco sobre isso quando eu mostrei aquele gráfico lá do linked data né então você imagina por exemplo na wikipedia né eu tenho uma URI que representa Paris certo é uma URI que representa aquilo ali certo então se eu quero fazer uma outra base que faça referência a Paris eu posso usar o URI da Wikipedia de Paris certo e aí eu uso aquilo como uma espécie de identificador único então o que é o URI da Wikipedia que me permite me permite que eu crie uma chave estrangeira numa outra base pra ele certo agora você imagina quer dizer eu não sei se ele já tem isso mas eles poderiam ter porque a Wikipedia faz isso se você quiser e a DBpedia também tem um recurso educacional que você queira e que você não sabe se tem ou se não tem você joga lá na base e ele vai procurar pelo label e te retorna URI a grande vantagem é que eu posso pegar cinco labels diferentes ou dez labels diferentes que representam dez formas de representar a palavra exercise ou a palavra simulation e retornar a mesma URI tá então ele vai funcionar como uma chave estrangeira tá entendeu depois a gente vai falar de web semântica você vai ver que eu estou te preparando para um negócio que consegue ir mais longe ainda na web semântica você consegue definir sinônimos então se dois caras definiram a mesma coisa você diz que um é sinônimo do outro entendeu então você começa a estabelecer relações entre o que as várias pessoas da comunidade definiram tá por que que é importante tem um artigo esse artigo do Ossen Brogan ele questiona por que que é importante acrescentar a semântica nos metadados na web né ele diz que isso serve por exemplo para tarefas tradicionais você quer encontrar itens relevantes itens de mídia relevantes ou tarefas inovativas sei lá um software que automaticamente gera um roteiro por exemplo um exemplo que eu acho que ele estava falando aí é o MPEG 7 o MPEG 7 é um padrão que representa em XML a estrutura de um vídeo certo e isso por exemplo seria interessante se eu quiser encontrar um vídeo específico como eu tenho lá em XML a estrutura interna dele descrita com metadados eu poderia achar indexar e achar ou eu poderia pegar esse MPEG 7 que define a estrutura do vídeo e usar ele por exemplo para criar um roteiro automaticamente a partir de um conjunto de itens enfim depois os metadados em XML podem ajudar a ferramenta digamos entender eu roubei a palavra entender do autor lá apesar de eu não concordar muito que para mim entender é um contexto que remete a inteligência que não é o caso aqui talvez interpretar o contexto técnico social dos itens informação de direito autoral precedência etc então antes de a gente fazer ferramentas que possam tornar a semântica no contexto nós temos que tornar a semântica explícita isso é uma outra coisa que eu vou tratar mais para frente falando da web semântica tem um artigo muito interessante na eu não sei se é na Nature é esse artigo aí do Vang 2005 ele questiona os limites do XML mostrando um exemplo que é o seguinte na área dele né ele tem essa é geoeletroforese bidimensional certo então ele pegou essa geoeletroforese bidimensional ela nela você tem que representar essas partículas que vocês estão vendo aí definindo qual é o centro e ele é uma elipse qual é o raio maior qual é o raio menor então eu tenho que registrar informações sobre essas partículas que eu capturei num aparelho ou seja lá o que for e aí ele mostra no artigo que tem na época tinham dois padrões fortes pra fazer a mesma coisa certo só que eles tinham estruturas diferentes por exemplo o de cima ia direto descrever a forma física direto né o de baixo tinha umas coisas a mais tem um label tinha outras coisas a mais no padrão XML então no fundo aquele exemplo hipotético que ele gerou num dos padrões poderia gerar um esquema XML como esse de cima que vocês estão vendo né aí ele mostra uma coisa interessante que é o seguinte beleza você representou isso em XML né mas não tem nenhuma informação explícita aí né de que esses dois caras x-position y-position representam um ponto no espaço que esses dois caras representam uma elipse ou seja você tem os dados abertos etc etc mas quem tem digamos assim toda a construção pra conseguir interpretar esses dados é o aplicativo o aplicativo sabe como interpretar né mas não está explícito no documento XML essas relações entre isso a oposição isso aqui é o os seus raios isso aqui diz respeito a forma do spot e assim por diante então você não tem isso né você ainda depende muito da aplicação saber o que ela vai fazer com aquele XML e aí ele mostra que a gente pode usar o padrão RDF que eu vou explicar mais pra frente pra vocês quando eu falar de web semântica e o padrão RDF ele tem entre outras vantagens você consegue por exemplo criar classes de formas elipse ponto e você pode ver que uma elipse que você está desenhando ela é uma instância dessa classe elipse que tem esse raio então no fundo você está descrevendo pra máquina de uma forma mais semântica padronizada o que você quer porque ela também o que você está tentando fazer porque ela também pode interpretar automaticamente o que você construiu certo então essas são as referências pra quem quiser e aí eu concluo essa aula